Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. O nosso time joga pra valer, até o Pernarol veio aqui pra aparecer. O Pai Sandu, topa qualquer parada, não perde é por descuido, mas depois vem a virada. E dou o sete numa tela azul, defeito sem defeito, papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. O nosso time joga pra valer, até o Pernarol veio aqui pra aparecer. O Pai Sandu, topa qualquer parada, não perde é por descuido, mas depois vem a virada. E dou o sete numa tela azul, defeito sem defeito, papão da Curuzul.